Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas novidades e assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Bom, hoje é o terceiro dia do evento de Natal, então você já pode abrir outro presente gratuito na conta E eu recebi essa música natalina e muito obrigado Rodolfo novamente por enviar esse presente aí No primeiro dia do evento eu recebi o embrulho do Rodolfo e agora de novo ele me enviou um presente de fato Esse cara é muito generoso, então deixe nos comentários qual presente você recebeu hoje aí na conta E olhem só, hoje também liberou o terceiro desafio do evento Que é para você eliminar oponentes com uma arma direta do cofre, 5 oponentes no total E resolvendo o desafio você ganha um envelopamento gratuito chamado Neves Caindo Um envelopamento muito lindo como dá para ver aí na tela E para resolver o desafio muito de boas é só você eliminar 5 oponentes durante o evento Já que todo dia, como já comentei no canal, uma arma vai voltar do cofre por apenas 24 horas E a arma que voltou hoje escolhida pela Epic foi a pistola repulsora Então se você gosta dessa arma aproveite hoje enquanto ela se encontra disponível E todos os dias do evento, como eu já falei, o modo por tempo ilimitado vai aparecer por apenas 24 horas também E o modo escolhido hoje é o modo tiro certeiro Nesse modo você tem apenas 50 de vida, somente armas de precisão e gravidade baixa Então se você gosta, design é para um modo bem bacana para você praticar hoje também, ok? E não dá para negar que praticamente toda a comunidade do jogo gostou do evento de Natal Principalmente por conta dos presentes gratuitos diários Só que tipo assim, no vídeo de ontem eu comentei sobre aquele bug dos presentes Que aconteceu com muitas pessoas da comunidade Tipo assim, a galera relatou que no segundo dia do evento abriu apenas 2 presentes Só que dentro do chalé tinham mais presentes abertos, tá ligado? Então o pessoal ficou preocupado achando que eu perdi uma recompensa gratuita na conta Só que como eu já tinha falado naquele vídeo, esse bug aconteceu com muitas pessoas Então a Epic Games já está sentindo isso, em breve o bug vai ser corrigido Só que mano, tem outro bug em relação aos presentes Que pelo que eu notei, é muito mais raro de acontecer, né? Aconteceu com bem menos pessoas, só que é muito mais sério Olhem só, esse vídeo foi me enviado pelo usuário Lucas Muito obrigado Lucas por me enviar o vídeo Ele mostra que dentro do jogo dele, ele não consegue abrir o presente de forma alguma Já é o terceiro dia do evento e ele não consegue abrir nenhum presente Tipo, ele clica pra abrir o presente e nada acontece Ele não recebe a recompensa gratuita E ele até me falou que ele já tentou desinstalar o jogo, instalar de novo E não funciona de forma alguma, tá ligado? Pode ser que seja o próprio erro do PC dele Só que não faz sentido o seu erro do PC E você não conseguiu abrir um presente dentro do jogo Eu acho que sim, é um bug do próprio Fortnite Só que eu não percebi a galera comentando muito sobre esse bug Mais sobre o bug dos presentes abertos, né? Que eu comentei no vídeo de ontem Mas se tiver acontecido com mais pessoas esse bug na comunidade Espero também que ele seja corrigido aí pela Epic Games Afinal, né? Como deu pra ver, é um bug bem sério O Lucas até agora não conseguiu nenhuma recompensa gratuita na conta Se tiver alguma outra novidade sobre bugs de presentes e tudo mais É claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal também, ok? E bom rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um vazamento dos itens do Star Wars Como eu já tinha comentado no canal Vão ter mais itens do Star Wars sendo lançados na loja Um dos itens é a skin do Kylo Ren que já tinha sido vazada E olhem só, hoje foi vazado dentro do próprio Fortnite lá na França, se eu não me engano É essas imagens aqui que revelam aí duas skins do Star Wars A skin do Kylo Ren e essa outra skin aí, manos Então é muito possível que essas skins vão aparecer na loja hoje à noite Não só por conta desse vazamento Mas também porque o filme, né? Star Wars e seu Skywalker Foi estreado hoje nos cinemas em boa parte do mundo inteiro Então tem grandes chances aí dos itens do Star Wars serem lançados hoje à noite Claro, não é nada confirmado, mesmo assim, se você gosta dos itens Fique ligado, hoje às 9 horas da noite no horário de Brasília, ok? E olhem só rapaziada, já que eu falei agora no Star Wars e tudo mais Todo mundo sabe, né, que depois do evento chegou o Sabre de Luz no jogo O Sabre de Luz é um item, né, que eu achei bem interessante, bem divertido E lembrando que ele vai ficar por tempo limitado, né Somente até o término aí do evento do Star Wars dentro do Fortnite Só que se você é aquele cara que não consegue duelar com alguém que está usando o Sabre de Luz Porque, tipo assim, quando você dá um tiro com uma arma normal E alguém está se defendendo com o Sabre Você não causa dano nessa pessoa, tá ligado? O Sabre consegue defender aí os tiros Só que olhem só esse vídeo postado no Reddit pelo usuário chamado FireSuccess Ele mostra uma dica muito útil pra você matar qualquer pessoa que está usando o Sabre de Luz Tipo assim, é só você esperar a pessoa chegar perto de você E quando ela for dar o golpe, você dá um tiro no rosto Não tem o que o cara fazer, você mata ele tranquilamente, como dá pra ver nesse vídeo aí Como deu pra ver, se você está enfrentando um cara na partida que está usando o Sabre de Luz E se defendendo com ele, você não precisa fazer nada Fica bem tranquilo, bem calmo Espera o oponente chegar perto de você Quando ele for dar o golpe, é só você dar uma pampada na cara dele Que você mata tranquilamente, sem mistério nenhum Uma dica bem interessante, bem útil, que eu queria trazer aqui pra vocês Então se você não tinha dificuldade em matar um oponente que está usando o Sabre Fique sabendo agora dessa dica aqui E manos, eu quero comentar agora sobre essa imagem postada lá no Reddit Olhem só o que mostra aqui 13.500 V-Bucks, o que é uma quantidade bem significativa Foi removido da conta do cara E na mensagem escrita pela Epic, lá no lobby dele, diz o seguinte Os seguintes itens foram removidos da sua conta Motivo Um pagamento feito nessa conta foi revertido ou reembolsado Só que calma, tá mano? Se você comprou V-Bucks normalmente dentro do jogo Você nunca vai ter esse problema Os V-Bucks nunca vão sair da sua conta, ok? E essa aqui é uma notícia muito boa Porque nesse caso, essa pessoa que perdeu os V-Bucks Ou comprou V-Bucks com cartão clonado Ou comprou com cartão falsificado Até mesmo roubou algum cartão de crédito Porque se você não sabe, antigamente Epic Games não tinha uma segurança completa Como tem hoje em dia Antigamente, o pessoal que clonava cartão de crédito Roubava cartão Conseguia comprar V-Bucks muito fácil Porque não tinha o sistema de reembolso de cartão naquela época Só que agora, você pode reembolsar quando você compra por cartão Ou seja, se alguma pessoa, por exemplo Roubar algum cartão de crédito E comprar V-Bucks na conta com o cartão roubado Vai conseguir comprar Só que quando a pessoa que teve o cartão roubado Perceber que teve compras com o seu cartão Ela vai poder pedir reembolso para a Epic Games A Epic vai devolver o dinheiro E os V-Bucks colocados na conta do ladrão Vai ser totalmente removido Ou seja, uma parada bem legal Que eles colocaram como segurança Atualmente dentro do jogo Então, se algum dia você ter seu cartão de crédito Roubado por alguém E esse ladrão for comprar V-Bucks com o seu cartão O que pode acontecer Não dá pra duvidar Você vai poder pedir reembolso para a Epic Games E você não vai ter problemas com isso Uma parada que eu achei bem bacana Pra falar aqui pra vocês Eu quero mesmo que os ladrões se deem mal Afinal, eles fazem coisas totalmente erradas Acho que vocês concordam comigo nessa E bom, rapaziada Eu quero comentar agora Sobre uma promoção na loja da Epic Games Sobre 12 jogos gratuitos Isso mesmo Olhem só o que diz aqui 12 dias de jogos grátis Volte à loja todos os dias Para garantir um novo jogo gratuito Do dia 19 de dezembro Começou ontem Até o dia 1º de janeiro de 2020 Só que um detalhe bem interessante É que cada novo jogo gratuito Só estará disponível no mesmo dia Então fique ligado, né? Caso você quiser novos jogos grátis Entre todos os dias na conta da Epic Na loja deles Que você consegue aí vários jogos gratuitos Bem bacanas E um detalhe mais importante É que vai ter um cupom de 40 reais gratuitos Para você utilizar em vários jogos Olhem só o que diz aqui Inicie a sessão na sua conta da Epic Games E clique no botão para resgatar O cupom Epic de 40 reais Usado em jogos elegíveis de 60 reais ou mais Ou o valor equivalente na moeda local Ou seja, se você quer comprar um jogo Na loja da Epic Que custe mais de 60 reais Você consegue um desconto de 40 reais O que é muita coisa E um detalhe muito positivo É que a cada compra qualificada Que você fizer Você consegue outro cupom da Epic De 40 reais Então, por exemplo Se você compra um jogo, né? Que custa 80 reais Você ganha um desconto de 40 Usando o cupom Logo depois Você ganha mais outro cupom de 40 E se você comprar outro jogo, né? Com mais de 60 reais Você ganha outro cupom E assim por diante Lembrando que os cupons expiram No dia 1º de maio de 2020 Mesmo assim É uma promoção muito bacana Na loja da Epic Então fica aqui o aviso para vocês, né? Caso você goste de comprar vários jogos Aproveite a promoção agora Aí na loja da Epic Games, ok? E agora eu quero falar Sobre o Fortnite competitivo Hoje, dia 20 Começa o torneio Winter Royale Que tem muito dinheiro Como premiação E é um torneio do modo Duopas E lembrando que o torneio Tem uma novidade Que é a premiação separada Por plataforma, tá? Então tipo assim Um torneio começa hoje Dia 20 E vai até domingo Dia 22 Vai ser um torneio bem bacana Muito interessante com certeza Então se você gosta De acompanhar o modo competitivo Do jogo Acompanhe as lives aí Dos Pro Players, né? Com certeza Eles vão streamar E vai ser um torneio bem bacana De acompanhar também, ó E por fim E por fim, gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre um bug do barco Bom, o barco, né? Foi lançado nessa temporada E já foi descoberto Vários bugs Envolvendo esse veículo E esse vídeo Foi me enviado Pelo usuário Diego Então valeu Diego, né? Por me enviar esse vídeo E ele mostra um novo bug do barco Que quando você tenta Entrar nele Você fica, tipo, preso Bugha totalmente O jogo Como dá pra ver agora Nesse vídeo aí Sinceramente Eu não recomendo vocês Andarem muito com o barco Pela terra do mapa Tipo, andar pela água, né? Com o barco é bem de boas Mas pela terra Tem muitos objetos pelo mapa Que ele fica completamente bugado E alguns bugs, né? Como deu pra ver Ainda não foram corrigidos Pela Epic Games Então tome bastante cuidado Pra não acabar morrendo Por conta de um bug do barco, né? Fica o aviso para vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da volta da pistola repulsora Lembrando que ela voltou hoje Por apenas 24 horas E amanhã o item Que vai voltar Por apenas um dia também Vai ser a bomba de fedor E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pra um amigo seu, né? Que adora os itens do Star Wars Que adora o personagem Kylo Ren A skin dele vai ser lançada Possivelmente hoje à noite Pra ele já preparar os e-bugs Aí na conta, né? Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui! Fui!